O maior evento eletrônico da região central do estado de Rondônia Pratos Eventos e Prato Produções Trazem o Top DJ e produtor, principalmente conhecido, a Lucky A Lucky, A Lucky, A Lucky, A Lucky, A Lucky 8 Are you born? Amém, 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 amém. 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 Imagina se a gente se conectasse com todas as pessoas do mundo, aqui, agora. Vamos além. Imagina se a gente se conectasse com tudo o que existe no universo. Imagina se deixássemos de ser apenas uma parte do universo e pudéssemos sentir todo o universo dentro de nós. Como nossas vidas seriam transformadas? Te convido a ver a beleza nas diferenças. Te convido a enxergar o universo de uma outra maneira. É o seguinte, quero te convidar para uma jornada. Destino vem com cabelo escrito. Eu sinto que podemos alcançar o momento do universo. Unifesão é transformar sua vida lógica. Viver uma experiência que jamais viveu mais. Quem sabe embarcar no universo paralelo. E qual foi a última vez que você saiu da natureza? Para o céu, para as estrelas, para as pessoas. Vamos nos conectar e eternizar esse momento. Esse momento nunca mais vai existir. Porque essa é a única chance que temos de estarmos juntos. Contra a primeira hora. Veja qui a atender e irmos embora. É só a hora. 2 4 O que é isso? 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 O que é isso?